A Aniele antes de grávida, assim, eu sempre trabalhei, né, tive meu emprego, tudo, sempre fui na luta, eu e meu esposo. Descobri a gravidez, já tava com três meses, assim, foi uma surpresa, né, portanto eu tinha que, pra mim, engravidar, eu tinha que fazer um tratamento. Então, assim, pegou a gente de surpresa, adiantado, bem adiantado, ele nasceu de sete meses, e por conta disso eu parei tudo. Ele nasceu prematuro, com restrição de peso, né, ele nasceu de 840 gramas, tamanho dele 34 centímetros, então ele era pititivo. Desde o início, foi muitos problemas com ele, né, ele teve que ser entubado, e assim, nesse momento eu não pude pegar ele, né, fui pegar ele com 19 dias no colo, primeira vez. Mas assim, pelo cuidado, foi, tive acompanhamento de psicóloga lá, assim, desde a entrada do hospital até lá, tudo foi super bem o atendimento. Eu não conhecia o hospital, mas como eu recebi muita referência falando assim, vai lá que é bom, vai que é importante, eu gostei. Assim, foi um alívio a pediatria lá, onde que ele ficou, com as médicas excelentes, né, assim, todos, os profissionais tudo, eu falo, Deus, a segurança lá, de tudo. Então, assim, eu fico muito satisfeita, muito mesmo, de verdade. E assim, eu tenho, ele pra mim é como se fosse um particular, assim, porque ele tá muito bom mesmo, quanto médico, é igual eu falo, de segurança, desde o início lá da portaria, até eu agradeço o Hospital Municipal, por ter cuidado muito bem do meu filho, né, tanto as enfermeiras, médicas, o pessoal da limpeza, de tudo, eu só tenho a agradecer, por ter cuidado tão bem do meu filho, e eu ter trazido ele pra casa, que era tão sonhada, assim, com saúde, né, graças a Deus, sem sequela nenhuma, e assim, pra mim é um motivo de alegria e orgulho. E eu falo, tanto quanto eu recebi referências do hospital, hoje eu falo, falo que o hospital cuidou muito bem do meu filho, cuidou muito bem de mim, quando eu estava internada lá antes, e assim, é só agradecer e a palavra gratidão. Legenda Adriana Zanotto